Atenção, uma grávida, uma grávida ilhada em casa agora em São Paulo, pode me dar imagem, abre a imagem, parece a mesma imagem de sexta-feira, mas não é, é a imagem de hoje de novo. A privada aí, ó, tudo alagado aí, ó, água saindo de tudo, tudo é jeito, ó, água do corda, ó, da privada, ó, ó, como é que tá, ó, olha, na sexta-feira ela foi vítima, ó, ai meu Deus do céu, gente, como é que pode uma grávida tá no meio dessa sujeirada toda, como é que as autoridades de São Paulo não tomam uma providência, não dá pra admitir, aí, ó, favela da Bic, ó, favela da Bic, é isso? Não sei se dá pra passar pros bombeiros, pra defesa civil, hein, divide o helicóptero, por favor, hein, meu diretor Rafael Perantunes, passar pra defesa civil de São Paulo, apesar que não fizeram nada lá onde nós denunciamos, tão esperando ir buscar o corpo, Carapicuíba, né, tão esperando buscar o corpo, provavelmente. A Kawane tá isolada em casa, olha, ela tá ilhada em casa, olha a janela, a janela virou de novo um aquário. Essa é a imagem de hoje, ok, Brasil? Essa é a imagem nova de hoje. Que bairro que é esse, por favor, Natália Campos? Jabaquara, zona sul de São Paulo, é comunidade da Bica, se eu não me engano, é comunidade da o quê? Biquinha. Comunidade Biquinha. Grávida agora, precisando de ajuda. Atenção, Bernardo Armani, uma grávida precisando de socorro numa comunidade do Jabaquara, em São Paulo, Bernardo. São imagens impactantes e essa janela estoura, coloca ainda mais a vida da grávida e do bebê em risco. A situação é impressionante, Bate. Olha só, é água saindo de dentro do vaso sanitário, também ali da pia. Vai mostrar agora, olha só. Todas as tubulações da residência estão soltando a água, isso porque o nível lá fora dessa enxurrada já está muito acima da altura da água. E aí tá entrando em todas as tubulações e olha só, já tá subindo cada vez mais. E eles estão tentando manter a calma, mas estão gravando esse vídeo pra alertar as autoridades, pra pedir ajuda. É a maneira que eles têm de pedir o socorro nesse momento. Então, novamente a casa atingida e ela tem que ser tirada de lá o quanto antes, né, Bate? Vai que ela passa mal, isso prejudica o bebê. Agora, essa imagem da janela, eu acredito que faz tempo que eu não via. Olha o nível da água na janela. Aí a casa já tá toda comprometida, Bate. Como você falou, se o vidro quebra, aí sim a enxurrada invade essa residência toda, Bate. Nossa, desde sexta-feira dessa forma.